E aí galera, beleza? Aqui é o Josemar Santos e hoje eu vou mostrar como é que funciona o programa de DJ no celular. É um programa em inglês, não tem versão portuguesa, mas dá pra se divertir um pouco com ele. Já postei uns vídeos fazendo umas vantagens com ele, eu vou ensinar como é que funciona ele. Bom, aqui tem a... tem o ponto. Aqui já tá pronto, vou começar do zero. Vou pegar um chaponto aqui, que quando eu venho vem assim. Aí você clica aqui em segura, vem aqui em load. Deixa eu ver aqui. Aí você vai... Primeira coisa que você tem que fazer, você vai jogar no samples que você vai usar aqui no caça de memória. Vai ter uma pasta escrita... Deixa eu ver aqui. Electrum. Que é a pasta típica, esse aqui é elétrico. Aí vem samples. Daí você joga tudo que você quer. Eu vou começar aqui com uma... Uma batida. Beleza, botei a batida aqui e já é. Ah, a gente pode botar o nome também, não quer ficar mais fácil. Aqui. Base. Fica. Procura aqui. É o patata. O vácrevei a apresentar. É o patata. O vácrevei a apresentar. Tem aqui o mais, o mais, play multi-touch, pra repetir tem que pensar aqui, deixar vermelho. Eu vou pegar uma já pronta minha, que eu salvei aqui. Bica, tira, bica, bota, bica, tira, bota, 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 b Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque é no potinho do rei, o titio é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque é no potinho do rei, o titio é o general 4 mais 4 dá 8, 4 mais 4 dá 8, menos 3 Sobra 5, toma, toma eu E os amigos, toma, toma, toma eu E os amigos Ela, 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 ela fez 18 anos E quer dar porque sabe que dói Pra que você não se mesmo, tá pra nós Tá pra nós, tá pra nós, tá pra nós Bota a pica As minas, as minas, as minas, as minas As mina pira quando os mano Bota a pica, tira a pica Bota a pica, gira a pica Bota a pica, tira a pica Bota, 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 bota a pica Tira a pica Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque é no potinho do rei, o titio é o general Bom, é isso aí Qualquer dúvida aí é só você comentar O nome do aplicativo eu vou deixar aqui, né Na descrição E é isso aí, me segue no Twitter Instagram É isso aí, me segue no Twitter E aí